Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e sim, 40 mil inscritos. Eu nem fiz o vídeo dos 30 mil, porque foi tipo, adeus 30 mil. Eu acho que o próximo vai ser 50 mil daqui, tipo, duas semanas ou alguma coisa assim. E isso foi por culpa do David Jones, ele me pediu pra eu colocar uns vídeos lá, ele fez vários anúncios do canal lá. E eu acho que mais de metade do canal que eu tenho agora é devido a ele. E pra vocês terem uma ideia, e isso já entra no próximo assunto que eu quero entrar, 25 mil pessoas do canal, 24, 25 mil pessoas, entraram, são inscritos nos últimos 45 dias. Então isso cria um problema onde no começo eu tinha um pessoal de um outro canal meu, depois eu tinha um pessoal liberal, libertário, anarquista, que tava exigindo um nível de refinamento muito maior. E agora tem 25 mil pessoas que acham que neoliberalismo existe, sabe, esse tipo de coisa. Então, isso vai forçar um pouco uma mudança de conteúdo, não total, mas algumas coisas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo serve pra gente conversar sobre o canal, o que vai acontecer, vocês estarem informados e tudo mais, esse tipo de coisa. Deixa eu já reitar o microfone aqui pra ficar mais pertinho, será que o áudio fica melhor assim? Aí deve ter ficado melhor. Enfim, e antes disso eu quero falar, várias pessoas comentaram isso, ah, como que eu apoio o canal? Algumas pessoas perguntaram se eu sequer tava monetizando os vídeos, e eu estou. É só que agora com esse dólar lindo não tem muitas propagandas no YouTube, então vários de vocês não tão nem vendo elas. Mas sim, o canal é monetizado. E uma coisa também que eu quero deixar claro, esse canal é o meu trabalho. Tipo, eu trabalho nele. Eu não penso, eu não trabalho no sentido de, ah, trabalho, mas ele é o que eu faço. Então, eu não somei isso, e eu não quero nem somar, mas eu provavelmente boto mais de 50 horas por semana nele, talvez umas 60, assim. Então, ele é a minha fonte de renda. E pra ele, ele ainda não é minha fonte total de renda, porque tá faltando ainda, mas eu já tô 80% do caminho, mais ou menos, pra não precisar mais me preocupar com da onde vai vir dinheiro. E não tem mais essa preocupação na cabeça, o que é legal. E se você quiser apoiar o canal, pra fechar finalmente essa gap, pra finalmente... Porque o canal vai crescendo organicamente, então eu imagino que no meio do ano que vem eu não vou precisar nem tanto de doações assim, eu vou poder guiá-las pra outras coisas. Mas, ah, eu tô indo pra outros assuntos. O ponto é, se você quiser apoiar o canal, além dos ads que tem no canal, eu também tenho um Patreon, que é onde você pode ir me apoiar. Se você não sabe o que é um Patreon, é onde você me dá dinheiro e eu te dou alguma coisa em troca. Basicamente, é tipo uma compra. E é em dólar e tudo mais. E o que eu faço com o Patreon é que... O Patreon, geralmente, vários canais tem Patreon e eles oferecem várias coisas diferentes. O que eu posso oferecer é que, uma vez por mês, eu tenho uma conversa só com os doadores. A gente faz, geralmente é num sábado, no fim do mês, assim, ou no comecinho do... Por exemplo, eu poderia fazer ele, digamos, 30 de outubro, agora no fim do mês, ou 2 de novembro. Espero que você tenha entendido. Mas é a cada mais ou menos 30 dias. E eu converso com todos os doadores, a gente faz um hangout e todo mundo pode entrar e é legal. E é bem legal se você quiser conversar comigo, se você quiser fazer perguntas, se você quiser... O que você quiser, a gente pode colocar lá e é super legal. Eu sempre faço 3, 4 horas disso. Exceto quando a minha conexão, puff, desaparece. Isso já aconteceu uma vez. Mas, enfim, isso vai ser consertado depois. Mas, se você não pode doar em dólares, eu também tenho um Paypal. Aliás, que também é em dólar. Mas também tem um Paypal. E todos os links pra isso estão sempre no final dos vídeos. Mas se você quiser doar em reais também, eu aceito doações por paga e seguro. E por depósito em conta corrente. Se você quiser fazer uma doação por conta corrente, me mande um e-mail que eu te mando os dados. É só que eu não quero colocar os meus dados bancários abertos na internet pra todo mundo ver. E cair no Google e esse tipo de coisa. Não me parece uma boa ideia. E fora isso, vão entrar 3 parcerias no canal. Uma já é a Toma do Partido, que eu já tô em relacionamento com eles. E a gente vai ter em breve as camisetas. Não tem uma data pra isso ainda. Mas talvez seja no fim de outubro, começo de novembro. As camisas já estejam à venda pra vocês. Mas não levem essa data muito a sério, ok? Porque não tá nem na minha mão. E tem mais 2 apoiadores que vão entrar no canal. Um deles essa semana ou outro, eu não sei ainda. Talvez semana que vem, eu não sei. Mas 2 apoiadores legais. Que basicamente eu vou receber uma parte do que vocês compram dos serviços deles. Se vocês querem pensar assim. E isso é como o canal se sustenta, se você quer saber. E pra onde o canal vai agora? Porque agora tem todos esses 25 mil inscritos novos em 45 dias. Isso é pesado. E eu tava conversando com a minha namorada, inclusive, e tava explicando. Porque isso é meio como se você estivesse dando uma aula. E no meio dela vai entrando gente. E daí você tá constantemente, a cada 3 meses, tipo, Ou então, recapitulando. Porque isso aconteceu muito fortemente nos comentários que eu tô vendo nessa última semana. Que entrou muita gente, assim, que caiu no canal. Que acho, eu sou muito interessante, mas não tenho conhecimento dos vídeos que eu fiz 2 meses atrás. E várias vezes eu me peguei explicando coisas que eu já tinha explicado. Então isso complica a coisa um pouco. Então, como que eu pretendo remediar isso? E sabendo que isso vai acontecer no futuro. Porque a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer que 100 mil inscritos vão cair no canal. Tipo, bum! Isso pode acontecer. E de repente, como eu lido com isso, sabe? Porque não é um canal de gameplay ou de vlogs, tipo, solto. Tem uma certa coerência interna. E às vezes tem vídeos em que eu falo alguma coisa. E aparecem 20 comentários. E se aparecem 20 comentários é porque mil pessoas não entenderam isso. Mas aparece 20 comentários tipo, Ah, mas... Imposto não é uma contribuição? E daí eu tenho que falar, não, imposto é roubo. Mas tem um outro vídeo que tá lá atrás que você não procurou e não viu. E eu também não te culpo. Então como é que eu vou remediar isso? Eu quero fazer uma playlist que vai se chamar O Básico. Que é o básico. Entendeu? Em que vai ter... A ideia é que ele seja, assim, vídeos de 3 a 8 minutos em conceitos mais complexos, assim. De coisas simples. O básico. Pra você... E vai ser, assim, uma playlist que vai estar na descrição de todos os vídeos. Tipo, você acabou de cair de paraquedas nesse canal e não tá entendendo nada? Veja essa playlist. Tipo, ela é meio visualização obrigatória, assim, digamos. Pra você entender o básico do que eu tô falando. E... Eventualmente eu quero que ela tenha, tipo, 100 vídeos, alguma coisa assim, ou talvez mais. Mas vai ser alguma coisa assim, tipo... Educação pública. Por que isso é ruim? Como o INSS é um golpe de pirâmide. Por que imposto é roubo? Por que o Estado não é você? Sabe? Por que que democracia não funciona? Isso é o tipo de coisa. Porque às vezes se eu tô falando num vídeo, eu tô falando, sei lá... Por que era a crise da China, sei lá... E eu falo, não, mas porque baixar a taxa de juros sempre gera bolhas. E daí, em todos os vídeos, se isso já aconteceu, eu tenho que sair numa explicação de, sei lá... Seis minutos de por que isso acontece pra depois voltar pro assunto. Então daí, nesses vídeos eu posso falar, olha... E daí os caras baixaram a taxa de juros e isso gerou uma bolha. Se você não entendeu isso, vai ter um vídeo lá na descrição. Eu vou colocar ele aqui e tal. E você pode ver ele. E ele vai te explicar por que isso acontece. Mas se você sabe, a gente pode continuar o vídeo aqui. Entendeu? Eu acho... Acho que esse tipo de coisa pode funcionar bem. E também fica fácil pra responder nos comentários. Especialmente vocês... Vários de vocês me ajudam nos comentários bastante. Porque agora eles estão ficando meio... Muito. E eu vejo que vários de vocês já pegam a coisa no ar. Tipo, alguém falou alguma coisa e você fala, ah, não, aqui tá o vídeo. Então... Fica fácil pra vocês responderem esse tipo de coisa. Se alguém fala alguma coisa e você olha e fala, ah, não, tá errado. Você pode só pegar o vídeo, colocar como resposta e falar, ó, assiste isso aqui que tá explicado. E facilita. Eu acho que isso fica legal. Eu acho que isso é um projeto legal. Eu tô devendo já. Já tá meio na hora de eu fazer um outro vídeo daquele Fatos e Dados, com aqueles vídeos de uma hora e meia. E eu quero fazer ele sobre a crise de 1929. Mas eu ainda tô estudando bastante. Porque eu quero ter isso bem detalhado. Da segunda parte da crise, que é depois da intervenção americana. Da tarifa Howley. As leis que foram jogadas fora pelo Supremo Tribunal americano. Esse tipo de coisa. Pra fazer o vídeo completo mesmo. E esse vai ser um vídeo de duas horas. Mas eu acho que tá na hora de fazer isso. E eu quero manter mais ou menos um por mês rolando. Esse é o tipo de coisa que eu quero. E continuar mantendo essa agenda de dois vídeos por dia. De maneira geral. Isso pode ser quebrado. Mas de maneira geral. Um de alguma coisa assim... Mais educativa. E outro mais de alguma coisa que tá acontecendo agora. Então tem essas duas coisas rolando. Tipo, um te explicando... Sei lá. Por que que eleições... Alguma coisa. E outro... Ah, e a Dilma, o que que ela tá perguntando agora? Sabe? Esse tipo de coisa assim. Mas isso pode ser quebrado. E no meio disso vai entrando os vídeos duo básico. Eu não sei se isso vai ficar três vídeos por dia. E eu nem... Eu comecei a planejar um pouquinho a playlist de como isso seria. Mas eu ainda não tenho isso estruturado. Eu imagino que os vídeos vão começar a entrar talvez semana que vem. Ou na outra. Alguma coisa assim. Mas eu meio que tenho que correr com isso. Porque tem um monte de gente aqui. E... Esse é o ponto que o canal tá agora. Eu não tenho mais projeções de números pra ele. Porque a outra hora eu sou muito grande em estatísticas. Então eu gosto de fazer... Estudar essas coisas assim. Ah, onde que o canal pode estar daqui 30 dias? Onde ele vai estar daqui 6 meses? Onde ele vai estar daqui 1 ano? Só que agora nenhum dos meus gráficos do Analytics fazem sentido. Porque tem um monte de gente caindo e blá blá. Então eu só vou conseguir ter números confiáveis daqui tipo umas duas semanas. Eu acho. Mas o canal tá crescendo muito. Isso tá muito legal. É uma oportunidade muito interessante. E agora vamos voltar mais pra coisa de educação. Porque tem muita gente nova aqui. Mas também mantendo vídeos pra galera das antigas de 3 meses atrás. É estranho isso. Mas... Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, jogue isso nos comentários. Por esse vídeo é isso. Todas as coisas de apoio estão lá na descrição se você quiser apoiar o canal. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Nossa, minha voz já tá... É o primeiro vídeo do dia. Que droga. Eu gravo tipo uns 8, 10 vídeos. 2 ou 3 vezes por semana. Alguma coisa assim. Então... Acho que eu preciso de água. Tchau.